Olá pessoal eu sou Danilo da The Sample WP hoje vou mostrar para vocês um dos melhores temas para WordPress o tema bitm após o lançamento da sua versão 27 ele ficou muito rápido é um dos temas mais rápidos para WordPress no momento após essa atualização tá eles mesmos se auto-intitulam aqui como o tema mais rápido já construído e aqui ele vem com mais de 700 modelos de sites pré-pronto então é muito robusto você vai ter um tema que vai ter uma gama imensa de opções de sites pré-prontos muito bom para quem é agência freelancer é criador de site ou quem quer ter diversas opções para escolher para aplicar no seu negócio vou descer aqui esses são os modelos aqui a gente tem escolha de uma página de layouts one page que é uma página portfólio box blog escuro claro para o commerce e também elemento tá é diversas categorias então é muito muito layout diferente para escolher então isso como já disse é muito bom para quem precisa de variedade né e ele é super simples de instalar e importar nós da de sample vendemos esse tema em um preço super barato então caso vocês tem interesse o link fixado nos comentários e nós vendemos uma versão que vocês vão conseguir utilizar em sites ilimitados uma grande vantagem aqui é você usando agora você usando b builder ele está três vezes mais rápido aqui ó 200 por cento mais rápido do que usando o elemento então se você quer um site rápido você instala ele e usa a versão com b builder e eu vou mostrar aqui para vocês agora é como é simples fazer a instalação e importação de um modelo de site pré-pronto do bitm após a compra na conta de cliente de vocês vocês vão baixar este arquivo ou um arquivo similar e vão extrair o zip aqui dentro dessa pasta que a gente fez a extração tem o instalador que é o tema bitm bitm.zip e o bitm child que é o tema filho só para quem vai fazer customizações a nível de programação então utilizaremos apenas o bitm acessamos o painel do wordpress vamos em aparência temas uma instalação super rápida tá enviar tema escolher o arquivo dois cliques entra na pasta dois cliques no arquivo de instalação do bitm agora e agora que instalou a gente clica em ativar e caíremos no assistente de instalação dos modelos pré-prontos a gente pode continuar aqui a descrição é o título e a descrição do site já havia colocado nordpress por isso tá sim então vocês podem colocar o título do site de vocês e a descrição próximo passo é vamos escolher um editor visual não em código tá próximo passo e próximo passo aqui está para escolher o b builder que é um construtor de páginas e site do próprio elemento que já vem junto ou o elemento tem muita gente que gosta do elemento é dos melhores é construtores de sites da atualidade mas o b builder aqui para o bitm é muito mais rápido basta ver aqui ó aqui no site do bitm 200 vezes mais rápido utilizando o bitm do que o elemento então vou utilizar o b builder do bitm próximo passo próximo passo aqui eu vou escolher os layouts os layouts de sites pré-construídos são mais de 712 sites pré-construídos do bitm eu tenho aqui o tipo de layout eu vou escolher os layouts ou as categorias que eu quero buscar só selecionar as categorias ou rolar eu vou escolher os layouts ou buscar por palavra chave tá bom posso colocar em modo escuro também se eu quiser eu vou buscar um layout one page e você ver qual eu quero posso vir aqui no olhinho clico verifico o layout e verifico o layout e o layout vai atender o meu projeto fecho e vou clicar select agora next step e start installation iniciar instalação aqui essa parte aqui é se você dele dele to não importou um modelo de site pré-pronto que você desistiu de usar que você não quer mais usar aí você fala não quero mais usar você vem aqui seleciona esses dois e exclui o modelo que você havido importado anteriormente o site mas como o meu wordpress está limpo eu não preciso fazer isso então se a primeira instalação não precisa fazer isso agora ele vai instalar os plugins requeridos por este modelo e rapidinho rapidinho e vou checar o meu site pronto site já está funcionando aqui o modelo de site pré-pronto totalmente funcional agora e agora para editar edit com bbuilder clica aqui e você vai conseguir editar tranquilamente o seu site se você quiser aumentar ainda mais a velocidade do seu site o que você pode usar o plugin é WP Rocket que o BTM fez diversas melhorias para utilização desse plugin de super cache e melhoramento da velocidade do site o BTM já está muito rápido mas com o WP Rocket fica muito mais rápido e nós da The sample também vendemos o WP Rocket basta acessar os links na descrição e fixado nos comentários aqui para edição é muito simples o modelo pronto eu clico aqui e digito o meu texto aqui está sem formatação mas aqui vai ficar com formatação tira aqui posso colocar aqui agora só um preenchimento de modelo ó ó consegue colocar o seu texto aqui tranquilamente tá trocar as imagens também tá buscar aqui sua imagem você sobe sua imagem pode trocar se quiser o restante dos títulos aqui descrições estão totalmente customizável vou sair então é isso pessoal se vocês gostaram do do tutorial vocês podem do review e tutorial no caso né vocês deem um like e sigam o canal para novos vídeos sobre wordpress valeu